Sentimental eu sou irmão, eu sou demais E sei que sou assim, e que assim ela me faz E as músicas que eu venho a cantar, tem um sabor igual Por isso é que se diz, como a hora é sentimental Romântico a sonhar, e eu como sonho sim Cantando as minhas canções, para quem ama igual a mim Fiquei achar alguém como eu achei, verá que era natural De cara como eu fiquei, cada vez mais sentimental Sentimental eu sou, eu sou demais E sei que sou assim, e que assim ela me faz E as músicas que eu venho a cantar, tem um sabor igual Por isso é que se diz, como a hora é sentimental Romântico a sonhar, e eu sonho sim Vem, se eu tiver você no meu prazer Se eu pudesse ficar com você, todo momento A gente não pudesse ficar com você, todo momento Ah, se eu não desejo, você fosse amor Durante o frio fosse o amor A minha lua, você fosse o mar Vem, meu coração se enfeitou de céu Se me perdoa o amor do teu olhar Queria tanto ter você aqui Ah, se meu amor fosse igual ao meu Minha paixão ia brilhar e eu Completamente ia ser feliz Ah, se no desejo você for seu amor Durante o frio fosse o calor A minha dor ou a você for o mar Vem, meu coração se enfeitou de céu Se me perdoa o amor do teu olhar Queria tanto ter você aqui Ah, se meu amor fosse igual ao meu Minha paixão ia brilhar e eu Completamente ia ser feliz Ah, se teu amor fosse igual ao meu Minha paixão ia brilhar e eu Completamente ia ser feliz Feliz, 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 feliz Obrigado, feliz, feliz, feliz Obrigado, feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz